Tá com saudade de comer aquela comidinha de boteco espetacular? Vem comigo! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você tá vendo. Quarta do carboidrato, hoje é clima de boteco, não é o do Gustavo Lima, é o meu mesmo. Ingredientes você vai precisar, carne e cebola. Pra carne eu usei patinho, mas você pode usar a outra que você achar melhor, se você quiser nadando na grana, filé mignon fica muito bem também. Então o primeiro passo é cortar a cebola sem chorar, mentira, pode chorar sim. Agora vamos cortar a carne, se você é vegano, vegetariano, pode fazer com carne de soja também, que fica bom. Ai, meus olhos estão queimando! Agora eu vou dar um segredo do Thales, quando a gente chegar aqui na frigideira. Lembra quando você ia no espoleto e falava, azeite ou manteiga? Então, o segredo é o seguinte, usa os dois. Esse eu aprendi com o senhor Eric Jacquin. Pesadelo na cozinha! Vergonha da profissão! Por quê? Porque com o azeite a manteiga não vai queimar, e ela vai saborizar o seu alimento. A cebola já estava no ponto, eu reservei. Agora na mesma panela eu vou vir com mais manteiga. Vou adicionar a carne. O segredo é não colocar a carne toda de uma vez, porque senão ela não vai selar e vai cozinhar, vai ficar meio borrachoso. Eu vou adicionar tudo, a cebola, o restante da carne. Você pode ver que ela já está bem molhuda. Eu vou colocar pouco sal, pimenta-do-reino e molho inglês. Em inglês é English sauce. E vai ficar aquele clima de boteco. E para quem ficou curioso, eu sei que você ficou curioso sobre o que tinha na panela do lado, purê de batata baroa ou mandioquinha. Melhor hora do mundo! Hora de degustar, pegar um pouquinho de cada. Boteco do Thales!